E começando o Zodiacuarianos, vamos lá? Ares, descubra dentro de você as verdadeiras realizações que você quer ter dentro dos seus relacionamentos. Olhe para você também como um ser de luz, como um ser de vida. Porém, não se iluda com coisas bestas e passivas, esquisitas, que possam estar acontecendo no seu relacionamento. Deixe-o um pouco mais quente. Faça por onde deixar os relacionamentos mais quentes. Para os negócios e para a saúde, coisas boas vindo a caminho, probleminhas que vêm e vão, isso pode acontecer. Acontece com todo mundo, Ariano, Arianna. Mas nos negócios, contratos novos, relacionamentos muito positivos, cursos que você possa estar fazendo, venda de algo, processos na justiça, ganho, coisas boas vindo para você. Estude, analise e faça por onde. Semana legal. Semana boa. Beleza. Ótima semana para você, Ariano.